Foi sancionada na última semana a lei estadual que garante a amamentação em público sem constrangimento para as mães e crianças. O estabelecimento que descumprir está sujeito a multa de 903 reais. Dia de sol, pracinha cheia de famílias. Bateu a fome e Thaís de um ano e meio pede pra mamar. E Erika amamenta ali mesmo, com tranquilidade. Mas nem sempre é assim. O problema mais grave que eu tive foi num shopping de Belo Horizonte, onde eu fui abordada por um segurança por estar amamentando num banco do shopping. E ele falou que tinha um espaço próprio praquilo. Ele insistiu pra que eu fosse pro lugar, pro espaço família e tal, e chegou a segurar no meu braço. Na praça, a maioria das pessoas ao redor não liga. Eu acho até bonito, né, saber que ela não tem vergonha de dar um alimento que Deus deixou aí pras crianças, né. Mas algumas se sentem incomodadas. Se tá no momento de amamentar a criança, desde que você, né, tem uma privacidade, faça, coberte, né, direitinho pra não ficar exposto, né. Rose já enfrentou cara feia, reclamações e até xingamento, principalmente de outras mulheres, ao amamentar Clara de dois anos em público. E acha um absurdo precisar de lei para um ato que deveria ser encarado com naturalidade. A gente percebe que incomoda até mesmo as mulheres, né, é engraçado isso, como que a cultura da gente foi afunilando as nossas crenças pra esse tipo de coisa. É uma lei estadual, publicada na última semana, que promete dar mais liberdade a essas mães. Proibir ou constranger mulheres amamentando em lugares públicos ou particulares de uso coletivo, agora gera multa. Belo Horizonte e contagem na região metropolitana já tem leis em vigor sobre o assunto. E agora, Minas Gerais determinou punição de cerca de 903 reais em caso de descumprimento e o dobro desse valor em caso de reincidência. Uma das idealizadoras do projeto, Gabriele, ainda dá de mamar a Hugo, de três anos. Ela diz que a luta foi grande até a aprovação da lei e orienta as mulheres a registrar ocorrência em situações de desrespeito. Mas afirma, a conquista foi só um primeiro passo para os direitos das mães que amamentam. Chegar no conselho de medicina, capacitar mais os profissionais da área de saúde para poderem passar a informação correta para as mães, para que a gente crie um selo dos estabelecimentos que concordem com o aleitamento materno. E os pequenos agradecem. Eu sou bom. É? É. Porque é muito doidoso. É um gesto de amor, alegria, cuidado.